Eu estou preparando aqui, no vilarejo de Cuiabá, para os meus fãs. É como assar milho na brasa, porque nos Estados Unidos eles fazem o cogumelo na brasa e aqui a gente prepara o milho na brasa. Eu estou descascando aqui o milho, a gente limpa ele bem assim limpo e colocamos ele. Esse aqui, olha, esse aqui já está assado, gente, olha aqui, olha aqui. Aí a gente espera esfriar, tá? Espera o milho esfriar e a gente come. Então a gente vai continuar aqui assando o milho. A gente vai colocar esse aqui, nós vamos colocar esse aqui no prato, tá? Ele dá esse barulho, tá, gente? E é da Bittencudoria no canal do YouTube, assando o milho. Agora a gente vai colocar esse aqui para assar, tá, gente? A gente vai colocar ele aqui para assar, ok? E é da Bittencudoria no canal do YouTube, assando o milho aqui na brasa, no fogão a lenha, no vilarejo de Cuiabá. Muito obrigada. Todo mundo aí se inscrever no meu canal. Obrigada. 2024. 2024. 2024.